O prisioneiro tem uma coisa muito séria pra falar. Qual deles? Aquele de boina rosa. De boina rosa, vamos aqui. É uma mistura de Lady Gaga com demônio. Vai lá. Eu quero dizer pra vocês que eu acho que eu estou grávida e o pai da criança está aqui do meu lado. Opa, é isso, rapaz! Que é isso! Agora os dois podiam se juntar e dar uns beijinhos nele, né? Aproveita, aproveita pra agarrar o calor. Eu te falo que é filho do Tiquinho. Esse aí é o filho do Satangois. Galera, vamos pra mais um musical aqui. Tá Vitor Bombosa, galera. É sucesso no Brasil. Brasil! Cadê o nosso musical? O senhor, toma, toma. É o baile. É o chão. Toma. É o chão. Toma, toma. 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 Derecha, esquerda, palante, patrá. Derecha, esquerda, palante, patrá. Derecha, esquerda, palante, patrá. Brr, que bom, bom, bom. Derecha, esquerda, palante, patrá. Derecha, esquerda, palante, patrá. Ah, ah, ah. Derecha, esquerda, palante, patrá. Derecha, esquerda, palante, patrá. Derecha, esquerda, palante, patrá. Brr, que bom, bom, bom. Vou ensinar um baile, que é fácil de aprender, os homens vão me gostar E as mulheres enlouqueceram, vamos na fila, pero vem pegadita Onde alguns raios, movem a cinturita Este baile é bom, este baile é bom, todo mundo tá ligado sangue bom Mais uma fila bailando apertado, movendo a cintura de lado a lado Esse é o novo toma, toma Dirigidão, 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 dirigidão Que bom, que bom Ei, muchacho, mira, escuta, essa é a nova revolução, por isso eu sigo na lucha Essa vida o amam, mandando enfim, flow, sabe que isso é samba Samba, 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 samba Dereite, esquerda, palante, padrão 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 Música Música